Loco Amor Dentro de mim não tem mais vim este louco amor Loco Amor Eu sinto um louco amor Pra não sofrer quero esquecer este louco amor Eu peço adeus Pra me ajudar Pra me ajudar A esquecer O louco, 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 louco amor Não, 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 não venha a mim Eu posso até morrer O meu coração sente um tremor com o teu louco amor Louco Amor Não, 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 não venha a mim Meu amor é louco Completamente louco De mim Louco Amor Louco Amor Louco Amor Louco Amor